Na sessão da Câmara dessa segunda-feira, deu entrada no Legislativo Municipal o pedido do vereador Torneirinho solicitando audiência pública para tratar sobre segurança pública. Também deu entrada um projeto de lei do vereador Ximenes que homenageia Arthur Almada Lima, denominando o prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias com o nome do saudoso e ilustre caxiense. Ele foi o idealizador do Instituto Geográfico e Histórico, ele contribuiu de forma decisiva para que a UEMA, a nossa Universidade Estadual, se fortalecesse aqui no nosso município. Ele foi uma das pessoas que incentivou a instalação na nossa cidade judiciária, ele foi um grande cidadão caxiense. Portanto, eu acho justo, eu tenho certeza, tenho a pura certeza de que os companheiros que estão aqui representando o povo da nossa terra na Câmara Municipal, eles darão seu voto favorável ao apoio, à aprovação desse projeto. O Natal Iluminado também foi elogiado pelos vereadores, como um dos momentos que representa a geração de emprego e renda para muitos caxienses. Eu pude observar que se você andar pelas ruas de Caxias, você não só vê o sorriso na afeição das pessoas, como também dos comerciantes, vereador Ximenez. Eu pude observar que na Praça do Mirante, há vários ambulantes que vendem seus cachorros quentes, que vendem picolé, o mercado está aquecidíssimo, não só os mercados dos ambulantes, como também o hoteleiro. À noite, a gente observa que o mercado está mais aquecido, muitas pessoas vendendo lanche, aumentando as suas vendas, os hotéis realmente hospedando muito mais pessoas. Então, a gente vê que realmente vale a pena esse investimento. Além de que as crianças também, a gente consegue perceber que ficam encantadas com esse momento, um momento mágico. O vereador Ramos solicitou a prorrogação do Refis, o refinanciamento de impostos para os caxienses, até o dia 31 de dezembro. Com isso, o município abonaria multas e juros às pessoas físicas que estão em débito, facilitando a regularização. Quero pedir aqui o voto de todos os companheiros, que é um projeto, é uma indicação de grande importância para a nossa sociedade caxiense. Já conversamos, senhor presidente, com o nosso gestor. Está tudo acertado para que a gente aprove essa lei e a sociedade seja beneficiada com a dispensa dos tributos municipais, dispensa de multas, juros e correções de todos os tributos municipais, até o dia 31 de dezembro do ano em curso. O vereador Júnior Barros denunciou a falta de energia elétrica na zona rural e cobrou da Comissão de Energia Providências, junto à Equatorial, inclusive cobrando os resultados da última audiência pública realizada na Câmara Municipal com a empresa. Essa semana tive várias ligações na zona rural, de onde não está sendo prestado o devido atendimento, onde nós temos que ficar ligando, pedindo novamente emergência na ligação, quando há a falta de energia. Novamente, três dias sem energia na zona rural. Isso não pode ficar dessa forma. Se o consumidor paga a sua conta de luz em dias, que está vindo até de uma forma exorbitante, o preço que está vindo para a zona rural, também para a cidade, tem que se prestar um serviço de qualidade. E eu enderecei o meu primeiro relatório ao presidente, o segundo relatório ao promotor de justiça, e todo o processo, a ata, também foi levada ao conhecimento da promotoria. Então, segue aqui a responsabilidade agora da cobrança ao Ministério Público. Essa casa fez a sua parte.